Bate e bote o tambor As balancas, a queda, as caídas Faz barrendo o nosso rio-mar Abazónios, rio, da minha vida Imagem tão linda que me desmodeou Fez o seu amato e até Mulir os cabos com o seu amor Fez o seu amato e até Mulir os cabos com o seu amor Bate e bote o tambor Eu quero tic-tic-tic-tic-tá Bate e bote o tambor Eu quero tic-tic-tic-tic-tic-tá É nessa dança que eu me balanço Eu quero tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic- O meu cabelão se voando fora Vem para-te a brincar As barrancas de terras caídas Faz barrente o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrente o nosso rio-mar Amazônia esriou da minha vida Imagem tão linda que me desfriou Fez o seu amado E até com mil os cabos Construiu o amor Fez o seu amado E até com mil os cabos Construiu o amor Vá, chico, pote, chico, trombor Eu quero tchico, 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 tá Eu quero tchico, 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 tá Eu quero tchico, 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 tá Eu quero tchico, 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 tá